Olá, pessoal! O vídeo de hoje é sobre a quarta parte do livro Os Miseráveis, do autor Vitor Hugo. Até que, enfim, eu consegui finalizar a quarta parte do livro Os Miseráveis. Se você não sabe do que eu estou falando, vou deixar linkado aqui o meu vídeo que eu falo sobre o meu projeto Calhamaços, que está totalmente atrasado. Então, vamos lá. Eu fiz algumas anotações aqui, porque são muitas informações. A quarta parte foi um verdadeiro calhamaço. E vamos lá. Primeiro que o Vitor Hugo já abre a quarta parte do livro falando sobre a Revolução de Julho. Essa revolução aconteceu no dia 27, 28 e 29 de julho de 1830. É conhecida como os três dias gloriosos, em que a burguesia liberal de Paris culminaram com a abdicação de Carlos X. E o fim disso tudo é conhecida como a restauração francesa. E ainda falando aqui dessa Revolução de 1830, Vitor Hugo começa a falar sobre Luiz Felipe. Aquele que Vitor Hugo chama de homem raro. Porque a grande falta que Luiz Felipe cometeu foi ser modesto em relação à França. Eu achei ótimo que o Vitor Hugo falou assim, que numa revolução o revoltado nunca é um povo, e sim um rei. E que as revoluções, elas não nascem de um acidente, mas por necessidade. E ele faz toda uma reflexão sobre esse cenário. E é sempre muito incrível ler a opinião do Vitor Hugo. Ele deixa tudo isso muito bem explicadinho, tudo muito bem colocado, claro, com a opinião dele, com a visão dele, com o que ele pensa. Então, ou você aceita a opinião dele, ou não. Mas deixando essa questão histórica um pouquinho de lado, vamos para o romance do livro, né? Então, gente, eu serei muito breve, tá? Muito breve. Porque essa quarta parte, eu vou confessar para vocês. Eu achei bem cansativa, tá? Bem cansativa. Primeiro porque, assim, eu não sou boa em história, então eu tive que fazer toda uma pesquisa para saber do que ele estava falando, né? E vamos colocar que foi um calha... A quarta parte foi isso aqui no livro. Em que a grande maioria ali, ele estava falando realmente sobre questões históricas, e que eu ficava viajando em todas as questões. Não vou dizer que eu ficava viajando totalmente. Eu conhecia uma coisa ali, outra ali, mas para você entrar na reflexão do Vitor Hugo, você precisa entender realmente o que estava acontecendo. Então, dizer que eu entendi 100%, eu estarei mentindo, tá? Mas um cinquentinho ali, um 60%, eu consegui entender. E não foi... E não achei só a leitura um pouquinho chata em relação à questão histórica, não. Na verdade, eu acho que a situação histórica foi até mais interessante do que o próprio romance. Eu não sei, gente. Eu percebi, assim, que... Eu não sei, gente. Mas eu acho que ele ficou enrolando muito para colocar o final que ele colocou, que eu não sei ainda, tá? Porque eu não li a última parte, que é a quinta parte dessa edição que eu tenho. Então, acho que ele ficou enrolando muito. E acabou se tornando um pouco chato. E eu não gostei da questão do romance, assim, sabe? Eu achei meio estranho. Primeiro que o Marius, ele já começa ali... Quando começa a realmente falar dele, ele já quer se matar, porque ele só queria ver a Cossete pela última vez, porque ela sumiu, ele não sabe onde ela está morando e tal. E aí, ele fica sabendo através daquela menina que eu anotei o nome dela aqui, que eu não sei falar, gente. Eu acho que é Eponine. Eponine. Não sei como é que se pronuncia esse nome. Eu fiquei com uma pena dela. Gente, eu fiquei com dó. Sério, eu fiquei, assim, mal por ela. Foi triste aquela cena, né? Para quem leu... Nossa, eu achei bem triste aquela cena dela ali com o Marius. Fiquei... Enfim. Jean Varjani já está com 60 anos nessa parte, mas com aquela aparência de 50 anos, como diz o Vitor Hugo. A Cossete, ela acaba deixando o convento. E, gente, que menina inocente, que menina inocente. O que, ok, ela foi, ela cresceu praticamente nesse convento, foi onde ela aprendeu tudo. Então, ela saiu com aquele ar de convento, com aquela inocência do convento. E lidar com aquela inocência no mundo mundano, no mundo aqui, é bem complicado assim. Ela tem uma inocência muito grande, mas, enfim, ela acaba se encontrando com o Marius. Eles começam a ter um relacionamento. O Jean Varjan não gosta do Marius de jeito nenhum. Não quer que aqueles dois fiquem juntos. Porque ele tem ciúmes da Cossete. Ele tem medo de ficar sozinho. Entrou ciúmes, entrou uma possessão muito grande. E, ai, gente, esses dois, o Marius com a Cossete, realmente eles me irritaram nessa quarta parte. Eu tava tão ansiosa pra saber como que seria esse encontro, porque, ah, até o final da terceira parte, eu amei. Não tenho o que falar da primeira e segunda e terceira parte do livro. Mas essa quarta parte, eu já fiquei bem cansadinha, assim, já não tava aguentando mais esses dois. No final das contas, eles acabam se separando novamente. O Marius não sabe por onde anda a Cossete. Até que aparece uma carta que tem a ver com aquela menina. Ah, como é que ela chama mesmo? Aí aparece aqui essa menina. E aí aparece uma carta que estava com essa menina, que eu não sei pronunciar o nome dela. E é isso, gente. A quarta parte do livro foi exatamente isso. Tem, lógico, mais coisas e tal, mas que não vem ao caso falar aqui no vídeo. Mas eu achei essa quarta parte bem desnecessária. Bem desnecessária. E fazendo uma reflexão, eu gostei mais da parte histórica do que do romance. Que eu achei muito chato. Vamos ver como é que vai terminar, né? Então, mês que vem, eu termino Os Miseráveis do Vitor Hugo. Eu não sei como termina, gente, esse livro. Sinceramente, eu não sei. Eu nunca assisti nenhum filme, peça teatral, nada. Nunca assisti nada. Eu não sei realmente como termina. Mas o meu livro preferido do Vitor Hugo continua sendo Os Trabalhadores do Mar, que tem vídeo aqui no canal. Vou deixar a playlist do Vitor Hugo aqui no box de descrição. O meu livro preferido dele. Eu estou amando realmente essa história. Mas ainda o meu livro preferido dele é Os Trabalhadores do Mar, ok? Então, é isso. Mês que vem a gente finaliza esse diário de leitura. Desde janeiro, né? Desde janeiro que eu estou fazendo esse diário de leitura. Era para ter finalizado em abril. Mas são muitas leituras e é assim, né, gente? Vida de leitor é assim. Então, é isso. Beijos para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.